Olá, amigos do canal de Almasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma Unidade da Federação, este que é o segundo programa sobre o nosso Estado do Mato Grosso. É uma playlist realmente muito grande, são mais de 200 programas acerca dos Estados brasileiros e do Distrito Federal. Recentemente, nós começamos a falar das Unidades Federação do Centro-Oeste, com destaque para o Estado do Mato Grosso. Na sequência, faremos as demais Unidades da Federação. Mato Grosso do Sul, Goiás e, é claro, Distrito Federal. E hoje a gente vai traçar ou começar a traçar o panorama e falar sobre o meio ambiente e continuar a dar dados do Estado do Mato Grosso. O parâmetro ou os parâmetros são os mesmos que nós fizemos para as outras unidades que vocês, então, já se sentem confortáveis e podem fazer uma comparação baseada nos mesmos moldes. Fizemos todos os Estados da região Norte, 7, claro, Paraná, que tem duas playlists em destaques e completas do nosso canal, e agora o Mato Grosso, portanto, um terço das unidades, das 27 unidades da Federação. Esta é a nona. Bem, vamos lá? Vamos deixar a apresentação para começarmos a parte mais séria, mais técnica, mais incisiva. Mato Grosso, panorama, a força da economia matogrossense é a agropecuária, é a base econômica do Estado, é um celeiro agrícola, um celeiro verde do nosso país. O Estado é o maior produtor nacional de soja, com cerca de 30% da nossa safra, e produz mais da metade do algodão brasileiro. São duas riquezas excepcionais em que o Brasil está entre os maiores do mundo. É também o maior produtor de leguminosas oleaginosas, com cerca de um quarto do total nacional. Com cerca de 29 milhões de cabeças de gado bovino, o Estado abriga o maior rebanho do país. O escoamento desses produtos, no entanto, é encarecido por uma malha de transporte insuficiente e ainda pouco integrada, e sobretudo cara, porque ela é essencialmente rodoviária. E no Estado, devido aos investimentos vultosos e que não são feitos, nós temos ainda o predomínio da estrada não pavimentada, o que encarece, dificulta e atrasa as exportações e as vendas internas do Estado mais importante da região centro-oeste, claro, tendo em conta a agropecuária. Relação ao meio ambiente, o Pantanal, que foi alvo de intensas queimadas o ano passado, é o nosso primeiro destaque. Uma das maiores regiões alagáveis do planeta, há geógrafos brasileiros que afirmam que a maior planície alagada do mundo cobre em torno de 7% da área do Estado, localizando-se a sudoeste do mesmo, e abriga mais de mil espécies animais catalogadas. Veja, então, que apesar de ocupar uma área minúscula do Estado do Mato Grosso, é de uma diversidade extraordinária. Bem, agora nós vamos falar ou continuar a falar dos dados gerais, nós que no programa anterior começamos a falar de dados gerais da geografia, e hoje nós vamos concluir com os municípios mais populosos do Estado do Mato Grosso. Sua capital, em uma das cidades mais antigas do mesmo, é Cuiabá, com mais de 600 mil habitantes. Na sequência, bem próxima a Cuiabá, aquilo que a gente chama de região metropolitana da capital, Mato Grossoense, nós temos Várzea Grande, com mais de 280 mil municípios. Na sequência, a cerca de 200 quilômetros, a Sudeste Rondonópolis, com 230 mil habitantes. Ao norte do Estado, Sinop, com cerca de 140 mil habitantes, uma das cidades que mais cresceram e crescem no Brasil. A quinta cidade também é a Tangará da Serra, nas proximidades de Cuiabá, com mais de 101 mil habitantes. Estes cinco primeiros municípios, todos têm mais de 100 mil habitantes. Na sequência, uma das cidades mais antigas do Estado, ao lado da capital, que é Cáceres, bem na entrada do Pantanal, com cerca de 94 mil. Outra das cidades cogumelos do norte do Paraná, Sorriso, 88 mil. Lucas do Rio Verde, uma das que mais se desenvolvem no Brasil, 63 mil. Primavera do Leste, 61 mil. E concluindo essa lista, Barra do Garças, no leste do Estado, na fronteira com Goiás, com cerca de 61 mil habitantes. É isto. Com este segundo programa do Mato Grosso, provavelmente faremos uma série com 10, ou seja, uma dezena de programas, nós vamos nos despedindo. Um grande abraço, fiquem bem, eu os verei oportunamente. Tchau, meus amigos. Até a próxima.